Sabe, afaziada? Então hoje aí o vídeo vem montando a Whistler, tô com as duas caixas aqui, as rodas também, essa caixa aqui é a que tá o quadro, e essa caixa aqui tá todas as peças que eu vou usar nela, porque essa aqui é a caixa que veio meu naja, que tá aqui até hoje, que eu deixei todas as peças que eu vou usar nela aqui dentro, então galera, aí eu acabei pegando o pé de vela da naja pra montar a Whistler, só pra ver como é que vai ficar, e não vai ficar pra sempre na Whistler não, eu só vou colocar na Whistler só pra ver como é que vai ficar, e depois eu volto ele na naja de novo, porque também vocês estavam muito ansiosos pra ver como é que vai ficar o Whistler montado, então aproveitei e peguei o pé de vela da naja, coloquei uma coroa menor que vem com ele, só pra ver como é que vai ficar, e depois a gente volta pra ele na naja, mas então, bora montar a Whistler que vocês estão tá pedindo. e depois a gente volta pra lá, e depois a gente volta pra lá, e depois a gente volta pra lá, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí